E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Space 2, galera. Reta final aqui, hein? Esse é o episódio 14. Tamo quase no final. Falta só esse aqui e mais um. Nossa Senhora! Vambora. Essa arma de prego, mano, ela é muito imprecisa. Você erra os tiros antes de acertar o bicho. Um node, beleza. Power node é uma maravilha. General Machete, esse é o Sgt. Batu. Eu localizo os signals de rig para o restante do 143 Sector G. Eles estão em casa e estão atrapalhando a capacidade de avaliação. A capacidade de avaliação está atrapalhada. Como uma evacuação foi autorizada? Vamos ver a situação. Agora é tão tarde para parar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou embora, eu vou embora. Aqui para... Opa! Node, aqui está fechado. Vai, 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 vai. Abre! Nossa Senhora! Não sei como. Vambora. Eita porra. Eita porra. Cheio de inimigo aqui. Eita porra. Mano? Que morte estúpida foi essa cara? Acredito nisso cara, vambora. Que morte estúpida foi essa cara? Que morte estúpida foi essa cara? Que morte estúpida? Que morte estúpida foi essa cara? Vambora Nossa, vambora Abre, 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 carai Aí, abriu Ah Droga Caramba, mano Ah Que isso Ah, vambora Eu não tô falando muito aqui, galera, porque Tô concentrado aqui, mano Vou guardar o nosso Stacy pro final ali Pra jogar naquele bicho lá Caralho Caralho Que isso Caralho 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 Caramba Vambora Já morri o suficiente aqui Deixa eu ver se eu tenho cura Eu não tenho cura, galera Cara, eu tô sem cura, mano Como é que eu vou fazer isso aqui? Será que tem cura aqui? Tem cura Ah, cura nível 3, vambora Vamos comprar item aqui Vambora Vou comprar muita munição Ae, pronto Cara, vambora Vambora, mano Upgrades Vamos dar um upgrade na nossa vida Vambora Vambora A convergência está quase aqui Vambora Vambora Vamos salvar Será que já é reta final já? Vambora 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 Vamos lá. Corre. Nossa Senhora. Vou te dar de bicho, mano. Abre. Sai, desgraçado. Vai. 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 Caramba, cara. Droga. Nossa senhora, cara. Vamos salvar. Mano, quantidade de bicho, cara. Engraçado. Não abre. Está tudo fechado. Para onde eu vou? Não tem nada aqui, mano. Vamos lá. 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 Caramba. Vamos lá. 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 Ya ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Isaac. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.